Sérgio Leite, venha iluminar o sol com a venida. Venida Sol! Onde na avenida avistei o sol, Estava ali pra ser nosso farol. Hoje na avenida convidei o sol, Meio louco reluzindo a repol. Vou derrubando as barreiras, iluminando as trompeiras, Na alegria quando avisto logo o meu bem. Vou derrubando as barreiras, iluminando as fronteiras, Na solidão que fica no partir de um trem. Hoje na partida avistei meu bem, Não há senho envolvente todo o zém. Hoje na avenida convidei o sol, Tudo sente como rock'n'roll. Vou derrubando as barreiras, iluminando as fronteiras, Na alegria quando avisto logo o meu bem. Vou derrubando as barreiras, iluminando as fronteiras, Na solidão que fica no partir de um trem. Queimando o hábito aquecendo o nosso caminhar, Só quero ver você passar. Arrebatando e devastando, Feito um furacão, Só quero ver você passar. Você passar, passar por mim. Vou derrubando as barreiras, iluminando as fronteiras, Na alegria quando avisto logo o meu bem. Vou derrubando as barreiras, iluminando as fronteiras, Na solidão que fica no partir de um trem. Queimando o hábito aquecendo o nosso caminhar, Só quero ver você passar. Arrebatando e devastando, Feito um furacão, Só quero ver você passar. Você passar, passar por mim. Obrigado a todos vocês. Obrigado a Daniel pelo convite.